Bom, nós tínhamos algumas perguntas já aqui no nosso caixinho, que fica ali na embrada, e nós vamos aproveitá-las então para fazer já para a Dona Mena. Dona Mena, Kardec codificou o Espiritismo em 12 anos, de 1857 a 1869, e fez adeptos na França e Europa. Chico Xavier viveu e ampliou o Espiritismo em mais de 70 anos, aqui no Brasil e no mundo. Quem explodirá a Doutrina Espírita daqui para frente? Nós vínhamos comentando exatamente sobre este trabalho da codificação. Ela exige renúncia, sacrifício e muita, muita constância, boa fé, desprendimento, sinceridade, entregue total. Foi o que fez Kardec. Ora, Espíritos dessa categoria, eles têm que nascer no planeta todo, não é só numa região. Então, imaginemos que vir tudo agora para o Brasil, ou para este continente, seria pedir demais. Nós estamos vendo que é o mundo que precisa da doutrina espírita. É o mundo que precisa de educação. É o mundo que precisa de uma religião e de uma fé limpa, sincera, pura. Então, o que nós observamos, que ele é bastante novo. Nós não podemos ter pretensões. É novo, a doutrina espírita é nova. Se nós observarmos o promescanismo, o catolicismo, são todos realmente muito mais antigos. Então, exigir que a doutrina, um companheiro agora perguntava. Mas, e Emmanuel? Não se tem notícia dele? O pessoal imagina que Emmanuel agora vai pegar a caneta, vai incorporar, e vem Chico Xavier outra vez, e lá vem mensagem psicografada para o povo se distrair. A doutrina espírita é para milênios. A educação e a moral de um espírito leva séculos, milênios. Então, nós não podemos pretender que isso seja rapidamente. Vamos trabalhando. Vamos com toda a coragem e a força que tivermos. Vamos montando centros pequenos, consolando, amparando. Isso é que a doutrina espírita aprende. Doutor João, as obras de André Luiz consolidaram a codificação espírita. Por que ele escolheu o Chico como médium psicógrafo exclusivo? Bom, a gente tem alguns relatos muito interessantes para se pensar. Quantas pessoas criticam Kardec por ele ter centralizado todo o trabalho da estruturação do chamado núcleo central duro da doutrina espírita? É porque quando entra muita gente para fazer um determinado trabalho, a coisa interfere por demais. Nós somos seres imperfeitos. Os médiums são seres imperfeitos. E tem limitações. Então, existe uma patronização individual para cada médico. Aquele médico, Chico, que foi colocada a responsabilidade na mão dele e que dureza de trabalho, que foi feito em árduos trabalhos prolongados à estesa do seu descanso, da sua própria saúde, é porque é precisando de um padrão sintômico, de um único padrão de pensamento, de uma única sintonia com o plano espiritual, também além do espírito comunicante. E a responsabilidade do Chico era imensa nesse canto. Então, trazer toda uma obra como foi trazida pelo Chico. E, doutor Daniel, eu chamo a atenção, nós temos tanta coisa para estudar. Nós temos, foi material farto. E eu brinco na minha residência dizendo que eu não posso desencarnar enquanto eu vou estudar toda a obra do Chico. E eu não fiz um pedacinho disso, gente. Então, assim, tem gente querendo mais e mais, como dizia o Daniel, para se distrair. Então, é assim, nós temos material para estudo a longo tempo e longo prazo. Material do André Luiz, material do Emmanuel e de outros espíritos, olha só, e de áreas de interesses diferentes. Quem pega um perto de campos, com os estudos de um perto de campos, a respeito do Evangelho, aquilo é riquíssimo por demais. Então, nós temos muita coisa para estudar dentro da doutrina espírita. E saibamos, o médium, o melhor médium é aquele que interfere menos na comunicação espiritual. E o Chico tinha essa característica. O Arthur, a mediunidade de Chico Xavier desabrochou o ciclo. Como fazer com uma criança que tem manifestações de mediunidade em que a idade deve ser desenvolvida? A gente sabe que esses processos são processos que requerem uma atenção muito especial dos pais. E é um trabalho de muito amor. A criança precisa ser orientada, a criança precisa ser educada, a criança precisa aprender dos ensinamentos de Jesus, precisa aprender do Evangelho. Ela precisa se preparar para isso. O trabalho de mediunidade, o trabalho de responsabilidade é muito grande. A dona Nena acabou de falar, o doutor João acabou de falar. Então, nós precisamos, quando se identifica que a criança tem esse tipo de comportamento, que a criança seja encaminhada para uma evangelização. Que a criança seja encaminhada para um programa onde ela possa conhecer mais de Jesus, que ela possa conhecer mais daquilo que ela precisa aprender como comportamento e formar os seus valores morais. Porque, já foi dito aqui, nós temos que repetir, a responsabilidade do médium é muito grande, principalmente com os valores morais, para que ele possa executar o seu trabalho da melhor maneira possível. E a criança precisa ter esse processo desde muito cedo. Evangelização, amor e Jesus. Dona Nena, o Chico escolheu desenvolver sua missão muito mais com o povo, onde sempre esteve junto, do que com o movimento espírita, federação e mídia. Por quê? É tal problema que nós precisamos de todos dentro de um movimento. A tarefa de Chico era realmente, na parte mediúnica, com o povo, ele dizia, eu não vim para comercializar o livro, eu vim para escrevê-lo. Então, tem que ter aquele que vai comercializar o livro, em favor da doutrina. Tem que ter o orador. E o Chico sempre dizia, eu não sou um orador. Ele falava com o coração, mas ele não era um tribuno e nem fazia questão de ser. Então, ele veio por essa tarefa e era muito importante, não precisava. O erro exatamente do ser humano é querer fazer tudo. Ele acha que é bom, então ele pode fazer isto e mais o outro e mais o outro. O Chico se dedicou e ficava naquele trabalho, fiel, como médium aos espíritos. Agora, tem muito médium, que ele quer ser médium, orador, quer viajar, tem que ter uma casa espírita, tem que ter fama e muitas vezes é aí que está o erro. Não, o Chico ficou na tarefa e desempenhou ela segundo os espíritos queriam. Eles foram dando a ele um pouco mais, o médium de Pedro Leopoldo. Depois, ele não tinha autorização pelos mentores de viajar, mas depois permitiram que ele já pudesse sair, viajar e se interligar com outros países. Então, primeiro ele tem que dar o testemunho. Depois, os espíritos foram dando corda, mas só depois de muito tempo, primeiro ele teve que dar o testemunho do espírita cristão e responsável pelo trabalho. Na obra espírita, tudo assim, a gente não começa, porque mesmo os espíritos não sabem aonde nós vamos brilhar ou fracassar. Nós temos o líder bíblico, então eles são muito prudentes. Doutor João, no início a trilogia do espiritismo era ciência, filosofia e religião. Nos tempos atuais, parece que mudou um pouco para religião, filosofia e ciência. Por quê? Bom, a gente sabe que a palavra espírita, como fala o Kardec, é uma obra de educação. O Evangelho do Cristo é uma obra de educação. A gente tem que lembrar, no livro dos espíritos, a questão 875, se me falha em memória, que pergunta o Kardec o que é educar. E complementa, os espíritos respondem que é formar hábitos. E o Herculano faz uma pergunta em seguida, muito interessante, que ele retira do Kardec. O que é educar para o bem? É formar bons hábitos. Então, o grande objetivo da doutrina espírita, da revelação do Cristo, e até a mosaica, é formar hábitos a cada um segundo a sua condição. A ciência, por mais bela que ela seja, ela é simples esclarecimento. Mas, como disse a dona Nena, a respeito dos médios, se não tiver moralidade, que é o grande objetivo da gente, o que nós estamos fazendo aqui? Dê a mão, o conhecimento para alguém. Se ele não estiver preparado, ele vai se perder. Então, o que é principal na doutrina espírita? Aquilo que nós falamos da casa espírita. Primeiro, o papel da casa espírita é consolar. Segundo, esclarecer. E terceiro, propiciar a educação. Mas, fala o Emmanuel, todos nós somos aptos, nos encontramos aptos à consolação. Alguns ao esclarecimento. E raros à educação. Está mudando o nosso padrão, graças a Deus, um pouquinho, um pouquinho. Então, tem que objetivar o esclarecimento e a educação. A ciência é uma armadilha manual de quem não está preparado. Doutor, os pais podem ser responsabilizados pelos fracassos e pelas más escolhas morais de seus filhos? O exercício da paternidade e da maternidade é uma responsabilidade muito grande. Há pouco falávamos sobre a importância de se transmitir os valores morais aos filhos. Mas, devemos lembrar que todos nós somos espíritos em evolução. E temos as nossas responsabilidades. Então, estar no pai, estar numa mãe, orientar os seus filhos para que exerçam o melhor. Para que procurem transmitir os valores. Para que procurem educá-los. Lembrando que o doutor João acabou de falar. Educação é um processo de formação de hábitos. Então, estar também no pai, também na mãe, ajudar a que essas crianças formem hábitos para o bem. Mas, não nos esqueçamos que todos nós somos espíritos com pretéritos. Todos nós trazemos responsabilidades anteriores. E que, muitas vezes, esses compromissos são difíceis demais. Para um pai e para uma mãe. Então, o que de melhor podemos fazer é tratar com amor. Porque o amor vai fazer com que essas crianças possam entender e possam enxergar de uma maneira diferente as suas vidas. Os seus compromissos. Educação e amor. Esse é o compromisso dos pais. E trabalharmos para que essas crianças, que estão sob as nossas responsabilidades, possam, através da nossa influência, do nosso amor e da nossa educação, modificar os seus caminhos de alguma maneira. Mas, não nos esqueçamos nunca. Somos espíritos em evolução com compromissos assumidos quando chegamos aqui. Dona Mena, no livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Maria João de Deus, já falava dessa obra em Vidas Além do Planeta Terra. O que Chico achava desse livro? O Chico não consumava comentar muito as suas obras, dizendo assim, esta é melhor ou aquela outra. Agora, ele escreveu, aceitou, mas ele não comentava. Como muitas vezes a pessoa perguntava, Chico, qual é o seu livro privilhento? Seria a mesma coisa que perguntar, por exemplo, para uma mãe, qual era o filho privilhento. Ela ia, naturalmente, louvar uma coisa para um, achar outra coisa para o outro. Então, o Chico gostava do livro, sim. Agora, comentar, se ele fosse um livro maravilhoso, seria deselegante por parte dele. Primeiro, por ser filho, segundo, porque foi o médium. Então, ele, comigo, nunca fez isso. Chico era muito educado, não faria jamais. Doutor João, seguinte a pergunta. O que diria o Chico a respeito da depressão? Então, foi chamada a atenção, porque não existe o homem psicotético, aquele que sabe tudo e fala tudo e fala a verdade sobre tudo. Não, não vamos transmitir para o Chico a responsabilidade dele. Quando o Chico, questionado em diversos lugares, ele, extremamente humilde, dizia, o Emmanuel está me dizendo isso. Ele não falava por ele, não diz para a merda. Ele sempre perguntava. E o médium fiel é aquele que deposita a responsabilidade daquele que dita. Nós sabemos que muito daquilo que a gente faz, essa é a experiência da doutrina espírita e que todos saibam. Na questão que fala do livro dos Espíritos, se o plano espiritual interfere no nosso pensamento, muito mais do que vocês imaginam, são constantemente eles que pensam por vocês. Então, toda vez que a gente fala que a gente tem uma ideia maravilhosa, agradeçamos a Deus e aos amigos espirituais, que nos permitiram, nos assopraram em momento de necessidade, uma saída interessante, um pensamento interessante. A respeito da depressão, o Chico, por si só, pelo menos que eu saiba, não falou nada do pensamento dele, mas nos amigos espirituais existe muita coisa para ser falada e ser considerada. A gente fala da depressão como se fosse uma coisa. A depressão é a manifestação de uma série de situações e cada indivíduo que apresenta esse tipo de manifestação, isso que a gente chama de sintoma, as causas são extremamente diversas. Então, falar a respeito de um assunto tão amplo, tão importante, tão frequente, em uma única palavra, é, no mínimo, levião. O Chico não faria isso e os amigos espirituais não definiriam dessa maneira. O Tuller, a pergunta é a seguinte, às vezes, ouvimos diante da morte, que foi Deus quem chamou, será que é sempre assim? Ou, parte das vezes, nós vamos sem ser chamados? A doutrina espírita nos explica o momento em que nós retornamos à pátria espiritual. E esse momento, é um momento, como já diz o próprio livro dos Espíritos, não existe a fatalidade, né? Ele é um momento totalmente planejado, guiado, e que nós devemos, e que sabemos que é algo que realmente vai acontecer. O importante de tudo, é que nós estejamos prontos, a gente sabe que isso é uma coisa difícil, mas que o processo de educação, mais uma vez, aqui a gente vai falar de educação, que nesse processo, nós estejamos conscientes do que é o retorno à pátria espiritual. que a nossa vida continua, as nossas responsabilidades continuam, os nossos compromissos continuam, os defeitos nós carregamos, ou seja, nós precisamos estar preparados. Então, não é Deus quem chama. Na realidade, somos nós que devemos cumprir um ciclo natural do nosso processo evolutivo. e devemos estar preparados para isso. Felizes aqueles que, quando atravessam, chegam a esse momento, chegam com a consciência tranquila, preparados para a continuidade da vida do outro lado, que é a vida que importa, que é a vida do Espírito. Dona Mena, o Chico médium conhecemos em mais de 450 livros, graças a Deus. Já o Chico ser humano, pouco o conhecemos. A senhora, como testemunha ocular da história, poderia nos contar um pouquinho do Chico Xavier, pessoa comum? Meu Deus, contar isto do Chico, um pouquinho, eu precisaria, não de uma noite, precisaríamos de muitas noites. O Chico, todo momento, ele tinha um recado certo para a hora certa. Acontecia alguma coisa e o Chico sempre dava uma missão. Ou assistindo uma televisão, alguém falava alguma coisa, ele já dava o recado para que eu entendesse melhor do que eu estava vendo. ou se eu abrisse a boca e falasse alguma coisa indivídua, o Chico trazia sempre um recado evangélico, bonito. Eu vou contar a vocês que a minha imprudência, muitas vezes, eu disse o que não devia. E ele era tão delicado, educado, ele me dava um recado de uma maneira tão sutil que eu ficava envergonhada. Certa vez, muitas vezes, ele vinha aqui na casa. Muitas vezes, não. Algumas, mas veio. E você sabe que a Avenida Ingenópolis ficava muitas pessoas nas esquinas fazendo exibição daquilo que não deviam. e eu trazia sempre com o Chico uma intimidade nem de filha, porque, às vezes, a filha tem respeito com o pai. Eu tinha uma intimidade com ele assim, hora séria, hora de filha, hora de curiosa. e nós vimos pra casa no carro e passamos por uma esquina onde estava um grupinho e uma das pessoas estava completamente nua, só com uma capa e abri a capa mostrando. E eu disse assim, Chico, olha só, ele está nu. e o Chico disse, mena, mas você viu que cabelo bonito que ele teve? Eu tinha visto um corpo. E o Chico viu o cabelo. Então, Chico era assim, sempre tinha obrigado pra mim e eu fiquei, claro, envergonhada, porque impudência minha, claro que ele tinha visto o corpo. Mas não falou nada. Doutor João, a psicografia de Chico estimulou muitos espíritas quererem desenvolver esse tipo de mediunidade. Que observações poderiam ser recomendadas a estes médiuns? O primeiro passo era assim, eu conversava com a Helena há pouco antes de começar a reunião e ela dizia o seguinte, muita gente quer a fama, mas não quer o trabalho. Muita gente enxerga a psicografia como um acesso de um acesso ao conhecimento de todos. Vamos falar desse jeito para não falar simplesmente da prova. Mas assim, o Dona Daniela falou que os espíritos se prepararam muito e prepararam muito o Chico. Mas eles foram dando o Chico aos poucos. e é assim que a gente encontra esse recado no livro dos mensageiros. No livro dos mensageiros que fala na sua primeira parte a respeito da queda de médiuns e eles dizem o seguinte a respeito de um deles que fala assim, o médium no plano espiritual se queixando de si mesmo que ele não teve paciência e empenho para esperar aquilo que a espiritualidade havia preparado para ele. Então a gente chega na casa espírita a gente tem que fazer aquilo que é possível. Quanta vez a gente fala em reunião mas fechada no grupo de estudos que todos nós somos capazes que todos nós temos habilidades e que muita gente se sente incapaz fala assim eu não consigo falar como morador eu não consigo a mediunidade disso a mediunidade daquilo mas você é rico a gente diz chega na casa espírita e se predisponha a fazer aquilo que é necessário fazer o que que eu devo fazer quando Paulo viu Jesus o que que ele fez ele não se queixou ele não pediu nada ele simplesmente diz o que queres que eu faça é assim que a gente deve fazer na casa espírita entrar humildemente é assim que a gente deve fazer na mediunidade quanta vez a dona Helena orienta alguém para o passe ou mais complicado ainda o passe sempre é chique complicado ainda para ser médio de sustentação na sessão de desobsessão aí a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa está triste eu não faço nada eu fico pedem para eu ficar calado e rezando eu falo assim olha só você mal sabe a importância de doação que você faz como médium de sustentação numa reunião tão importante os outros estão trabalhando mas quem dá estrutura para que o plano espiritual trabalhe é você quem dá o equilíbrio da reunião é você então muita gente quer aparecer com a psicografia mas não quer trabalhar como dizia a dona Nena Pouco para mim nas coisas humildes e necessárias da casa com disciplina humildade e submissão a aquilo que precisa ser feito na casa todo mundo quer aparecer na ótica espírita qual a real interpretação da passagem evangélica deixar os mortos enterrar seus mortos quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus ele sempre foi muito claro e a mensagem sempre muito cristalina que nós deveríamos nos preocupar com as coisas do espírito e não com as coisas da matéria as coisas da matéria acabam vindam as coisas do espírito não nós temos compromisso acabava de falar que a vida espiritual é a vida que importa nós continuamos a vida continua com todas as nossas responsabilidades então o que Jesus alertava com essa passagem como também com outras é que nós sempre devemos nos preocupar com as coisas do espírito as coisas da matéria ficam encerram acabam mas as coisas do espírito não continuam e os nossos compromissos são muito sérios com a continuidade da nossa vida espiritual a mensagem de Jesus sempre foi clara e estaria nesse sentido o que a senhora acha que o Chico diria sobre essas brigas entre os espíritas por conta da política eu vou contar então eu sempre era aquela que estava andando pela casa e preparando junto com os companheiros que já da época Lurdinha Wagner as que estavam aqui sabem e andavam mas ficavam sempre perto de Chico então lá para algumas horas depois que ele já estava atendendo aqui estava uma pessoa de um partido político e chegou e chegou na plateia um adversário de um partido que eles brigavam muito essas duas pessoas completamente diferentes brigavam no cenário eu não posso dizer os nomes partindo dentro das pessoas porque muitos aqui também nos conhecem e eu fiquei preocupada meu Deus e agora os dois lá na mesa eram pessoas importantes eu não podia fazer desfeita de não chegar perto de Chico e dizer Chico fulano está aqui eu me aproximei o Chico e disse assim Chico fulano chegou e você sabe como eles são adversários o que que eu faço Chico e o Chico disse se mesmo não se preocupe pode trazer aqui os dois porque os dois vieram e eu sei porquê mas aqui eles estarão como amigos que eles sempre são quando saem o meu irmão pode trazer os dois aqui eu obedeci um estava na mesa e o outro chegou Chico cumprimentou agressou que chegou tratou bem e eu estava olhando os dois para ver como eles se portavam mas não deu outra o que estava na mesa levantou-se abraçou o aniversário beijou e ficou por longo tempo conversando com ele o Chico me olhou com o ladinho do olho dizendo tá vendo mena eles são profissionais lá em cima e aqui eu sei pelo que vieram eles vieram aqui pelo voto não era para o Chico nem pela fé os dois queriam a fama de Chico então o Chico sabe muito bem sabia o que somos nós e eles também sabem o que eles querem todos que brigam com parentes com amigos com namorados por causa deles porque mais se tem bem doutor João a mídia informa que Chico já vendeu mais 60 milhões de livros em 30 idiomas não seria justo ele integrar a academia de letras brasileira como em portão o Chico foi convidado para ir para a academia brasileira e ele disse muito humildemente que Cavalos não é minha academia porque tinha aquela frase que dizia que os médicos eram Cavalos com os livros essa frase que se usava os livros não eram dele ele tinha consciência disso ele participava como médium agora tem muita gente que escreve livros sabendo que vem por intuição sabe muita gente que não é bem mediúnica coisa e traz os livros aqui em proveito próprio Chico não ficou com muitos tantos livros recebidos e doavam porque ele sabia que tinha um objetivo maior e muita gente que participa da psicografia participa com objetivos até melhores com justificativas então a gente precisa tomar muito cuidado com isso o problema da fama o problema da localização onde a gente se encontra e a gente com todo respeito sabe que muita vez a indicação de alguém para uma posição dentro dessa louvável casa da Academia Brasileira de Letras se faz pela política ou por outros interesses menores também conversávamos aqui a respeito da quantidade que existe de livros para a gente estudar e psicografar que nós ainda nem sabemos quais deles ainda circulam por aí do esforço imenso da espiritualidade e a gente querendo trazer mais e mais e mais e mais para distrair a atenção daquilo que é importante não observamos com cuidado com carinho quando nos colocam lá no alto tentaram fazer isso com o Chico e ele não caiu nessa armadinha Carlos como interpretar a frase do Chico tudo é amor até o ódio ele nada mais é do que o próprio amor que adoeceu gravemente essa é uma frase lindíssima e é importante que a gente lembre sempre que existe uma distância muito tênue uma distância muito curta porque do amor ao ódio muitas vezes as coisas acontecem de uma maneira muito rápida então quando o Chico colocou isso ele falava do sentimento que nós temos o que nos motiva a motivação que traz aos nossos corações o melhor dos sentimentos o melhor dos pensamentos amar alguém é um é um ato que exige muito e muitas vezes as pessoas quando não são correspondidas ou quando elas acham que a outra pessoa não está dedicando para ela o mesmo sentimento rapidamente modificam e dão aquele gílio de 180 graus e passam de um sentimento de amor a uma coisa que depois leva ao ódio então por isso que Jesus sempre nos ensinou que nós devemos cuidar dos nossos sentimentos que nós devemos orar e vigiar porque todos os dias em todos os momentos nós somos muito suscetíveis a esse tipo de coisa quando nós não cuidamos dos nossos pensamentos nós muitas vezes nos deixamos levar e rudir por pensamentos errados por pensamentos enganosos e muito facilmente mudamos de algo extremamente positivo para algo negativo por isso a importância de cuidar dos nossos pensamentos cuidar dos nossos sentimentos de começar sempre a cada dia desenvolver o amor que não como dizem como o amor de Jesus um amor incondicional um amor que não cobra nada em troca porque só dessa maneira é que nós vamos realmente desenvolver dentro de nós esse sentimento que o povo chamava amor é verdade que o Chico temia que se errasse em usar religião sem religiosidade não é porque o pessoal confunde religião com religiosidade a religiosidade ela é ligar-se a Deus a religião muitas vezes é feita sempre pelos homens foi feita então a pessoa confunde exatamente isso há mesmo quem agora ali permaneça dizendo que o espiritismo não é religião não é religião para ele que não vai ligar-se a Deus mas se o espiritismo ele está na codificação o evangelho segundo o espiritismo então nós teríamos que mutilar a codificação então religião e religiosidade quem confunde são os homens que eles acham que a pessoa não tem religião e às vezes tem até religiosidade porque se liga realmente ao outro então o Chico conhecia bem até entre muitos espíritas que muitas vezes queriam falar com ele que espiritismo não é religião como não é religião se nós temos evangelhos segundo o espiritismo então mais claro que Kardec ouvindo os espíritos falaram que ele realmente entrasse com este livro na codificação então não confundamos porque muitas vezes a gente vê por aí muitas seitas até com o nome de religião e o Chico sabia que a pessoa fazia esta confusão é verdade que o Chico Xavier foi a encarnação de Allan Kardec bom eu respondi essa pergunta no filme que vocês verão agora até em junho vai começar a passar na televisão e em séries passou no cinema e o Wagner e o Wagner de Assis fez essa pergunta a vários espíritas e claro muitos deles dizem que o Chico foi a Allan Kardec agora é uma questão de opinião eu por exemplo quando ele me fez essa pergunta no ar passou no cinema e vai passar agora se vocês vieram no capítulo ela é vida e obra de Chico Xavier vocês vão ver a resposta que eu dei tomei um susto claro porque é uma polêmica entre os espíritas eu respondi a ele isso não me importa nada a mim certa vez o Chico me perguntou Nema o pessoal diz que eu sou Kardec o que é que você acha eu respondi a ele Chico a mim não me importa se você foi Kardec ou não me importa o respeito que eu devo ao Kardec e tudo que eu gosto de você também que respeite me é indiferente que você seja ou não eu respondi isso ao Chico mesmo em pessoa Chico gostou da minha resposta agora eu digo a vocês eu acho que o Chico não desmerece nada ser ou não Kardec porque se Kardec codificou o Chico exemplificou então qual diferença faz e as espíritas que dizem que ele foi que prove eu não posso provar mesmo porque eu não conheci Kardec eu sei o que ele escreveu eu não o conheci e eu conheci o Chico e o Chico nunca me disse que tinha sido Kardec eu não posso dizer por aí a vocês que ele foi Kardec como todos dizem muitos espíritas então eu pergunto a vocês que diferença faz nenhuma mesmo então esta resposta também vai ter polêmica porque muitos disseram que ele foi e que o Chico disse que foi a mim ele não disse bom nós encerramos a nossa mesa redonda de hoje e eu gostaria de passar um aviso na próxima segunda-feira por se tratar de chegar no primeiro de maio a casa será fechada nós não teremos palestra e acho que o segundo aviso também né nós estamos tendo um bazar dia das mães hoje né nós estamos com o nosso bazar aberto então quem quiser descer logo após os passos de conhecer o nosso bazar e coisas muito interessantes que podem ser compradas e tudo isso será invertido para as atividades aqui da casa ok bom nós vamos pedir então ao doutor João que faça para nós a prece de encerramento Senhor Jesus agradecidos pela oportunidade de nos encontrar nesta casa que nos oportuniza conversar a respeito desse nosso amigo que o Senhor permitiu que estivesse conosco nesse trabalho missionário do engrandecimento do teu evangelho na terra dá-nos também Jesus a força a consciência da importância daquilo que nós recebemos para que nós tenhamos a firmeza de fé ao estudar todos esses trabalhos aprendemos Jesus que a maior homenagem que se faz a alguém é conhecer a sua obra e praticá-la que tenhamos Jesus diante das oportunidades que o Senhor nos dá nesta terra a responsabilidade de ter conhecido a obra de Chico mas hoje nos foi apresentado Jesus a figura humana desse nosso irmão os exemplos que ele nos deu que tenhamos Jesus olhos de ver ouvidos de ouvir e firmeza na prática dos exemplos que o Senhor nos trouxe e esse nosso irmão alagou diante de nós que assim seja e o Senhor